Black de tatu, sem camisa nóis vai chavear Na face é a juju, fica o perrequeiro, sai pra lá Whisky, Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tamos o zum zum, mano invejoso, sai pra lá Black de tatu, sem camisa nóis vai chavear Na face é a juju, fica o perrequeiro, sai pra lá Whisky, Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tamos o zum zum, mano invejoso, sai pra lá Que é bailão, meu bom, pra ficar firmão Que é bailão, meu bom, fiquem mega não Que é bailão, meu bom, elas vão no chão Que é bailão, que é bailão, que é bailão, tão, tão que é bailão Pra nós curtir um bailão pra ourselves causar no bailão Pra nós curtir um bailão pra nós causar no bailão Pra nós curtir um bailão Pra nós chapa no bailão, pra nós causar no bailão Pra nós curtir um bailão, pra nós chapa no bailão Pra nós causar no bailão Breque de tatu, sem camisa nóis vai chavear Na passe a Juju, ficou perriqueiro, sai pra lá Whisky, Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tamoso, zum zum, mano invejoso, sai pra lá Breque de tatu, sem camisa nóis vai chavear Na passe a Juju, ficou perriqueiro, sai pra lá Whisky, Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tamoso, zum zum, mano invejoso, sai pra lá E a baila é o meu bom, não fica firmão E a baila é o meu bom, que mega, não E a baila é o meu bom, elas vão no chão Pra nós curtir um bailão, pra nós chapa no bailão Pra nós curtir um bailão Pra nós chapa no bailão Pra nós curtir um bailão Pra nós chapa no bailão Pra nós chapa no bailão Pra nós chapa no bailão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau No, 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 no